O deputado do PPM, Paulo Estevão, diz que está disposto a doar um imóvel à região para financiar a obra de ampliação da Escola do Corvo. Isto porque o PS chumbou o projeto de resolução que recomendava ao Governo à ampliação do estabelecimento de ensino. Os restantes partidos mostraram-se solidários com o deputado do Corvo. Depois do episódio do Museu, Paulo Estevão voltou a surpreender o plenário. O deputado do PPM pelo Corvo prometeu doar um imóvel à região para pagar obras de ampliação da Escola Muzinho da Silveira. Não faço por ser melhor que ninguém ou por ser muito rico. Faço, faço por convicções. Faço, faço porque nunca desisto de um projeto. Faço porque não desisti do museu. E faço porque não desisto de uma escola digna para os alunos do Corvo. Em causa da falta de capacidade da escola para albregar as turmas até ao 12º ano, o PPM recomendou a ampliação. Outras bancadas subscreveram a intenção. Isto é absolutamente degradante que um deputado tenha que vir aqui e dizer se o governo não fizer, eu vou fazer. A última grande escola que foi feita em São Miguel derrapou mais de 7 milhões de euros. E passado dois meses o teto caiu. E para essa derrapagem houve dinheiro, Sr. Secretário, mais de 7 milhões. Onde é que o Sr. Secretário vai colocar essa turma a ter aulas? Na arrecadação, é porque a biblioteca já está ocupada e a sala de diretores de turma. O Sr. vai colocar essa turma na arrecadação. Governo e IPS não acompanharam a onda de solidariedade. E a Asal de Nunes referiu que o plano e orçamento já prevê obras na Escola do Corvo. Avelino Menezes adiantou que a intervenção prevista não amplia, mas resolve o problema de uma escola que não deverá aumentar o número de alunos nos próximos anos. As obras indispensáveis serão executadas em 2015, antes da abertura do novo ano letivo. Isto na sequência de uma visita recente realizada à escola por um técnico da Direção Regional da Educação, que agora procede à preparação do projeto. A recomendação acabou chumbada pelo PS. As reações acabaram por incendiar o ambiente. Aquilo que ficou prejudicado foi efetivamente ou é efetivamente o Corvo e a sua comunidade educativa e não a proposta do deputado Paulo Estevam. É o sonho dos Açores, é o sonho da autonomia, independentemente de onde eles vivam. Dar-lhe essas condições todas, dar-lhe as mesmas dignidades. E eu não vou, não vou desistir disso. Não vou desistir disso. Mandei aqui a minha palavra e vou cumpri-la. Então posso estar mais de acordo com aquilo que disse o Sr. Secretário na sua intervenção no Parlamento dos Jovens. O que acabámos de assistir aqui foi à vitória da estupidez sobre a inteligência. A mesa teve mesmo de intervir para acalmar os ânimos. Os trabalhos prosseguiram depois de um breve intervalo.